Me desculpa, mas é o melhor jeito que eu achei De demonstrar o que eu sinto Mas daqui uns 12 anos Vamos sair da lama com os meus índices Vamos animar, rapaziada Nós é cachorro, vira lata Nós pichando hidrante O que vocês querem ver? Sangue! Isso aqui é pantamão, quem passou desodorante O que vocês querem ver? Sangue! Esse aqui é o Zaki, Pique, Zaki e Code Sinceramente, cê sabe que isso é tortura Pique, Zaki e Code Só que cê não entende que aqui é Zaki Pois a Code tá na cintura Aê, então tá tudo bem, sabe que eu te mato Sinceramente, truta, agora eu tô na pista Olha que engraçado, até falei de Code Na verdade eu sou Samuel Jackson, o protagonista Aê, cê não entenderia o que eu falo Sinceramente, por isso eu te calo Vê do Rio de Janeiro, então tá tudo bem Eu sou do Prey, lá você é do Rio de Janeiro Aqui é SP, só que cê tem que entender Então tá tudo bem, respeita se é freguês Mas sabe, eu não deixo pra depois Aqui é o Cold toda hora Mas decorado que minha rua é na Copa de 2002 Entende agora, eu vou fazendo assim na rima Vai tentando, sabe que agora eu causo uma chacina Não adianta, cê fala de protagonista Sabe que agora aqui, sabe, fica na pista Porque eu passo o freestyle que é constante Protagonista, mas no meu clipe pede pra ser o figurante Aí fica foda, aqui eu te falo Mas sabe, cê até falou que nós tamo em São Paulo Sabe desse jeito, aqui eu não tô perdido É rap sem fronteiras, se for no Rio tu vai ser bem recebido Não tem essa de xenofobia Não adianta tu julgar, sabe, que assim cê não vai chegar em nenhum lugar É isso rapaziada, vamo lá Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Dopré Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas de Isaac Isaac 1x0 Barulhos, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Dopré Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Dopré Eu acho que cê tá bolando Não adianta que eu não tolero Eu sou Vasco, tu deve ser o São Paulo Vai tomar de dois a zero Ae, independente, eu vou te gastar Cê adianta, sabe que agora pra tu não vai dar Não adianta, sabe que assim, tranquilão Cê vai vendo que eu mantenho agora na função Copa de 2002, pode pá, sou sujeito homem Não é país do futebol Entende né meu mano, porque eu sou sujeito homem Aqui é o país da fome, aonde a bala come Ae, tá tudo bem, cê sabe que agora eu já te mato Sinceramente meu truta, esse é o argumento Caralho, Dopré fez xenofobia Falei que você é do Rio de Janeiro, eu menti em algum momento Ae, então tá tudo bem, cê sabe mano Sinceramente truta, eu sou mais verdadeiro Eu tava te observando de braço cruzado Cê leva um cruzado, eu levo minha coroa pro cruzeiro Ae, é isso mesmo Terceiro 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 Não poupar Não poupei Oh, chame hein Uou, 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 uou Minha vó é com penteira, fez brigadeiro com os cunques, o que vocês querem ver? Sangue Minha vó é com penteira, fez brigadeiro com os cunques, o que vocês querem ver? Sangue Falou de São Paulo, tudo bem Sabe que agora eu vou chegando, jogo tênis Cê falou de São Paulo, só que eu sou Rogério Senne E pimentinha na favela não é Denis Uou, pega a visão que eu vou rimando Sabe que desse jeito agora cê tá panguando Cê fala que acerta um cruzado, eu sou rataria Tenta a sorte, seu cuzão, porque a esquiva tá em dia A esquiva tá em dia, tudo bem Só que sinceramente, meu truta, cê sabe que eu vou além Até porque, meu truta, sabe que eu sou rei Eu acer aqui, cê se esquivou, aí que eu te acertei Sabe que assim, o freestyle é adepto, eu me desvio do teu soco Já você desvia teu septo, entende agora nessa parada Cê vai tentar comigo, mas não adianta assim nessa levada Mas tudo bem, esse é o detalhe, mandou punch, eu desviei Me chama até de Matrix do Freestyle Aê, suavidade, isso cê não viu É Matrix do Freestyle, cê não traz uma rima new Ah, mas sabe que você é um besta Já que é Matrix, hoje não é teu dia Tenta lá na sexta, aê Cê vai tendo assim, a rima é verdadeira Pra você não é sexta-cheira, pra você é sexta-cheira Tipo sexta-feira, pode pá Sinceramente, meu mano, cê sabe que cê tá batido Até porque pode me chamar de Jesus do Rap Hoje não é sexta-feira, mas eu sou renascido Ah, não adianta cê vir com esse papo Cê vai tentar comigo, mas no freestyle eu me destaco Sabe por que? Olha o que aconteceu Se você for Deus do Rap, a maior probabilidade de eu vir ateu É isso, vamo lá, quebrada Vamo votar com consciência Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Dopré Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas de Isaac Do Dopré É isso